É carnaval! Pode encher o tanque com qualquer coisa que é só tocar o flex. É, vai, 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 vai! E aí, gurinha, que legal! Tipo, aqui é esse? Ah, gurinha, esse aqui é o bloquinho do banheiro feminino! Opa, é aqui mesmo! 21, 22, 23, 24! Ô, 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 você tá fazendo um isopor aí, cara! Sai daí! Pô, foi mal, cara! Achei que era um banheiro químico! Ó, pegando uma pera! E enjei na raiva! O que é que você tá fazendo aqui? Olha aqui, fechou pra casa! Vai agora pra casa! É, eu tô com o banheiro! 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 Ô, foi isso, cara! Quer apanhar, meu? Tá maluco, quer apanhar, cara? Claro que vai! Vai, vai, vai! Se bebeu, não dirige, rapaz! Vem, 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 vem! Desmove aqui, meu! Que bom! Será que ele morreu? Tá viva! Vamos embora! Vamos embora! Porra, não é carnaval aqui? Ô, gente, tá faltando dinheiro aqui pra inteira do gole! Ô, Maric, não tem moeda pra dar, não? Boa, povo!